Música Uwandisia Mk muradi uchabanene Uchiganlarini Haasi nasi ndiri kungu mshema Masura so wanda mudiwa Iwe wandisia Ndiri ndega Ndaiti uchabanene Mue wangu, nugu sienga peri Na iwe, fungwa zino wanda Mudewa, iba bandino funga Shatsaiva, iwe wakati usandida Shachose, asinasi Apatisina Dindora, ngu sabael Shachose, asinasi Asipungo eastima Aka tzitzira na kuti, tichava muwe, eri mwe suba, itikabimbisa na kuti, tichagara tose, nemuni hiru Aka tzitzira na kuti, tichagara muwe, eri mwe suba, itikabimbisa na kuti, tichagara muwe, eri mwe suba, itikabimbisa na kuti, tichagara tose, nemuni hiru Aka tzitzira na kuti, tichagara muwe, eri mwe suba, itikabimbisa 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 na kuti, tichagara muwe ehh 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 eh importante agora Onde me tem como parte eu não vos col ander cake enough ehh 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 queremos Onde me tem como parte eu não vos colangers já estouende Eu acho que isso é o resto Amém. 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 Amém.